Atenção aqui ó, susto para moradores de um condomínio no conjunto Fernando Collor, Nossa Senhora do Socorro. Hoje pela manhã aconteceu um princípio de incêndio num apartamento, tem que tomar muito cuidado. Olha a prevenção, falamos direto sobre isso minha gente. Segundo o Corpo de Bombeiros, que aliás também nos traz sempre informações, nos orienta a respeito do Corpo de Bombeiros. Graças a Deus ao menos não houve vítimas, muito menos feridos. Só você observa aí os prejuízos materiais decorrentes, obviamente, da ação. E aí de repente o Corpo de Bombeiros consegue atender a ocorrência e o fogo foi prontamente debelado, controlado. Apenas danos materiais como você está vendo aí pelas imagens. Sempre muita atenção minha gente, presta muita atenção. É muito séria também essa questão dos incêndios.